Maria Isabel Begai a ištire, si oša pio, vamos para taj, se oša vek Begai a ištire, si oša pio, vamos para taj, se oša vek Begai a ištire, si oša pio, vamos para taj, se oša pio, vamos para taj, se oša pio, vamos para taj. Maria Isabel De praia escreve-se o nome, mas logo eu apaguei, temendo que alguém pensasse o seu nome, Maria Isabel Begai a ištire, si oša pio, vamos para taj, se oša vek Begai a ištire, si oša pio, vamos para taj, se oša vek A lua foi caminhando, igual as ondas do mar Begai a ištire, si oša pio, vamos para taj, se oša pio, vamos para taj, se oša vek Begai a ištire, si oša pio, vamos para taj, se oša vek Begai a ištire, si oša pio, vamos para taj, se oša pio, vamos para taj. Begai a ištire